Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Abertura de Mercado 1º do ano de 2024, um feliz ano novo para todo mundo. Um bom dia, são 9h01 da manhã, do dia 2 de janeiro de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui na descrição desse vídeo, para quem quiser compreender melhor como o canal funciona. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de quinta-feira passada, quinta-feira, se não me engano, acredito quinta-feira, misto para o portfólio, o volume negociado ok, acontecimentos a gente tem vários desde aquele momento, PMI industrial da China, divulgado ali pelo Caicin, o PMI, o Purchase Manager Index, um indicador do crescimento econômico, da evolução econômica, do desejo de avanço da parte industrial da China em 50,8 em dezembro, versus 50,7 em novembro, isso daí acima de 50, lembrando, expansionista abaixo de 50 contra acionista, então levemente expansionista, PMI industrial da zona do euro, aí divulgado pela S&P, em 44,4 versus 44,2 no mês passado. A Sequoia, com o início de processo de fusão com a MOV, nova operação vai ter 40% na mão dos acionistas da MOV, 60% na mão dos acionistas da Sequoia, a gente deve ter uma análise da operação após ter confirmado ali uma fusão e ter mais informação sobre isso, certo? Não faz sentido analisar a operação agora, dado que ela vai estar separada de uma parte ali que pode, se for levada a cabo, faz muita diferença. Isso após converter 320 milhões de reais aproximadamente em dívidas para ações do Santander e do Banco ABC, o que reduzia virtualmente a zero a dívida líquida da operação. Após decretos do governo, a gente tem uma queda de 79% no registro de armas de fogo em 2023, está antecipado justamente esse movimento nas análises da Taurus, a gente comentou várias vezes que o cenário antes era muito positivo para a Taurus e que com a troca de governo a coisa deveria mudar bastante e aqui temos justamente a confirmação disso aí no primeiro ano de governo do governo atual. O Pratis, presidente da Petrobras, CEO da Petrobras, dizendo que a Petrobras vai reabrir subsidiária na China, está também falando em redução do crescimento de aviação em janeiro no valor ali de 9,8%, que acaba sendo positivo para as operações de aviação. Azul é a operação que a gente tem no portfólio. Desemprego caindo para 7,5%, menor taxa para novembro desde 2014, está a população ocupada batendo recorde, o que é algo positivo e mostra a resiliência e pujança da economia brasileira para o futuro próximo. A proposta de reoneração da Folha foi enviada ao Congresso por medida provisória pelo governo, mal recebida tanto pelo Congresso, que tinha acabado de sancionar os vetos, a derrubada dos vetos do Lula com relação a essa regra, e os grupos afetados também encheando bastante a forma como foi feita. Muito errado, o governo nem contratando mais derrota ou, no mínimo, uma negociação bem forte aí para frente que deve custar consideravelmente. A Engie vendendo 15% da TAG ao fundo canadense, que já era sócio da operação e que agora atinge, se não me engano, 50%, está mantendo ali 17,5% da TAG e a gente tem um ganho aí nessa operação de 3,1 bilhão de reais, que vem ali para a conta. Basicamente, ele trocando o portfólio, como comentado antes, trocando ele o portfólio mais vinculado a outras formas de participação com a energia, no caso aqui o transporte de gás, para a parte de renováveis, dado que a gente teve a compra de 5, se não me engano, campos fotovoltaicos, se não me engano, 5 campos fotovoltaicos, acho que fotovoltaicos, não tenho certeza, talvez eólicos, por 3,2 bi de reais. Isso é comentado no canal inúmeras vezes. MRV vendendo empreendimento imobiliário na Flórida através da Résia, 55,2 milhões de dólares, o que deve ajudar bastante no fluxo de caixa quando a gente olha o anualizado. Mafrigui atingindo mais de 50% da participação na BRF, parece estar partindo para uma consolidação da operação, o que justamente colocaria a BRF para dentro da Mafrigui, transformando em uma operação só, não vejo problema com CAD nesse quesito, dado primeiramente a JBS ser gigantesca, então não tem provavelmente a construção de um grupo específico gigantesco no Brasil, e mais do que isso, aquele movimento de venda de 16 plantas ali, da parte de gado da Mafrigui para Minerva, mais um centro de distribuição, então ajudando ali a criar uma terceira também grande, o que justamente deve ajudar ali numa possível aprovação num voto ali com relação ao CAD, o Conselho de Defesa Econômica. A Xiaomi é a operação ali conhecida por smartphone, tablet, por aí vai, lançando o carro elétrico, o movimento comentado como tendência, lá quando a gente postou um podcast no Compondo da Tese, falando da Foxconn, que é basicamente a montadora de iPhone, que estava pretendendo fazer justamente isso, entrar na parte de montagem de veículo elétrico, dado que a semelhança de veículo elétrico é muito mais com tablet, smartphone, do que propriamente com veículo de combustão, então é um movimento em que a gente começa a ver o primeiro teste, mas que deve ser feito cada vez mais, imagino eu, trazendo ali as operações de tecnologia, montagem de eletroeletrônico para a parte de montagem de veículo elétrico, que é basicamente um tablet com roda. A Bmob, comprando 51% da Nomo, se não me engano 11. alguma coisa, milhões de reais, então não é muito relevante no que tente de valor financeiro, a operação de WaveTech, uma plataforma digital para lidar com empresas de telecomunicação. Dos ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de quinta-feira passada, a gente tem em grupo o Casos Bahia, a Pets, a Multi, a antiga Multilaser, a Mobile e a Guararapes. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ela fala comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou atirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí no dia, final do dia tem seleções, e durante o dia possivelmente shorts e reels. Valeu galera, beijão!